Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo para vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais uma corridinha muito épica, onde estou aqui com a Yaguchi Crew, chamada Tenha Habilidade e também temos aqui alguns brothers na Cal. Dentre eles temos aqui o Guto Gamer, fala aí Guto. Fala aí galera, beleza? Estamos aqui de volta. Ah, legal. O João Vitor, papoca menino. Papoca aí galera. Snake. Beijo meus fãs. Brandon. Oi. Dudu Gamer. Fala aí, fala aí. Caio Souza. E aí, aí. O Daniel do canal de Gamer. E aí galera, e aí o Dato? O Prisinho de Ventre, meu amigo. Fala. E o Jorge. Fala aí Jorge. O Jorge não fala porra, bota pra fora Jorge. Ih, caralho. Bota pra fora. Fala aí galera, fala simbola. Bota pra fora. Snake e Mostra. Bota pra fora. Bota pra fora que é a TV Jorge. Bota pra fora que vocês gostam. Caracas velho. Bota. Bota doendo. Papoca que é nóis. Véio, eu rampei, eu rampei. Que bacana. Eu tava indo mó bem, alguém bateu na minha moto, eu chamei a cara na parede. Aqui fui eu. Cara, chamei a cara na parede. Você chamou a cara na parede. Chamei a cara na parede. Ah, velho. Vai, diabo. Já tô em oitava, já tô em primeira, velho. Vai se ferro. O Snake quer esse ponto de 40 contas. Sacanagem isso aqui, mano. Sacanagem por quê, velho? Tu é ruim? Sacanagem. Sacanagem ruim. Purraram ali, velho. Eu tava indo mó bem. Tu é mais ruim que tu morrer sem gelo, velho. Eu fui querer inclinar a moto ali na hora de pegar o checkpoint do outro lado. Eu morri. Vamos pegar esse checkpoint aí, velho. Ah, consegui pegar. Arrampa na parede. Ô, dá um... Não. Ô, dá um liga na moto que eu peguei. Eu peguei aquelas motos de motoqueiro, velho. Na verdade, nem vi, cara. Ainda bem que é moto de motoqueiro, né, velho? Se você pega uma moto de padeiro, fodeu essa... Ah, isso aqui eu tô lascado. Essa moto dali pra pular, velho. Já tá garantido meu ANC já. Aí, não pula nunca. Nunca, nunca. Vou bolar, vou bolar. Vem sonhando que eu vou conseguir. Eu tô em segundo. O choro é livre, o choro é livre. O choro é livre. Já falo logo, já tomei ANC. Que essa moto aqui... Novidade, Frajola em primeiro. Nossa senhora, mano. Caralho, é uma mentira. Era pra me ter... Ô, Jorge. Ô, Jorge. Fizinho de fudir. Tá ralho, velho. O bagulho eu não consigo pegar ali, não. Essa desgraça. Vai. Rampa na parede, Davi. Não, não é isso não, velho. Não é rampa na parede, não. É que não tá chegando no... No checkbook. Você tem que... Você tem que inclinar a moto. Não, eu fiz isso. Quem é o motoqueiro que tá de motoca? É eu. Ah, tá. Então eu choro. Bateu em mim. É eu que tô com essa moto aqui, velho. Você pira? É o prisão? Não, é o... É o Guto, pô. Gosta de damage lá. O Guto é o que. Macho, tu bateu em mim. Eu morri. Eu tô com a moto de motoqueiro, mano. Eu também, né? Não, mano, não vai, cara. Não, você não tá entendendo. Eu tô de capacete de motoqueiro, velho. Você não tá entendendo. Não, eu tô com o capacete da DLC aqui, de bales. Na verdade, eu vou ficar aqui parado, que eu sei que não vai dar pra ir mesmo. Não vai dar nem pra pular aqui. Olha aí, velho. O negócio que nem pega impulso. O Guto tem hora que o sotaque dele que ele parece o Barnabé, né, velho? Na verdade, velho, que é o Nerd da Capitinha. O Nerd. Conhece? Quem? Quem? É o Nerd. É eu mesmo. Cada um tem um. É o Nerd. É o Nerd. É o Nerd da Capitinha. É eu mesmo. Sai, mano. É eu mesmo. É eu mesmo. É o que é que tá jogando um ganho. Sacanagem, mano. Tá calefado, tá calefado. Esse bagulho é... Tá calefado. Tinha tá logo com essa moto lixo ainda. Eu enganchei. Ganhei, chupacu! Você não ganhou, não. Chegou, Snake? Não tem como ganhar em segundo, velho. Ganhar em segundo? Como que é isso? Ou você ganha ou você fica em segundo, velho. Aí no Rio de Janeiro também, além de... Além de falar nice, o segundo também ganha? Nice. Nice. Normalmente, normalmente, antes que eu saiba, é só o primeiro lugar que ganha. Caralho, ganhei! Quinto, velho. Eu ganhei. Caralho. Foi em quarto? Foi em quarto. Ganhei em quinto. Nossa, o outro tá dando. Quarta pra lá, ó. O outro tá dando um robo. O outro tá dando. Oi, Tito. Porra, ganhar em segundo fica meio complicado. É, velho. Eu vou ganhar em quinto. É, meu. Ganhar em segundo é a mesma coisa de cair de costa e quebrar o pau, velho. O bagulho não dá. Ganhar em quinto. Então é isso, galera. Com essa calma maravilhosa, vou encerrando este vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Gostou mais ainda? Favorite o vídeo, não era inscrito no canal, gostou do que viu? Simplesmente se inscreva pra tá acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas ali na descrição. Não esquece de adicionar elas porque você não pode perder o conteúdo da minha as pages de GTA, qual faz parte? Queria agradecer aí a toda a presença de todo mundo, da galera aí, da Cal. Dá um tchau simultâneo aí. Falou aí, ô puta. Falou aí, falou. Valeu, galera. Também iniciei. É, isso aí. É nóis. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui. Tchau, gente. Tchau, gente.